O cara que é o louco do Machado e do Novo Estou com dois caras aí, que vieram jogar O Adilson e o Leandro O Adilson É bom no Kinshot Já aceitou três Kinshot Vamos ver se vai dar pra eles aqui Fazer uma brincadeira de ponto rapidinho Vamos lá, você vai pra ele Bota do mesmo jeito, tá? Ele tem ele pra cá, você vai pra lá e eu vou pra ele Bora! Col Ministro Atường Vamos lá, Tiquias Oxidência Cu spirits Feliz Som 謝謝 Seri Se inscreva no canal e ative o sininho para receber 90 minutos. Seis! Ah, que nada disso! Troca né? Você vai para lá, ele vai passar... Deixa eu passar. Seis ou não? Não! Deu para. Comigo? Comigo! Seis! Seis! . . . 3, 2, 1 Não pode falar não! 10 é pra você, Luiz? A hortência que ele falou! Vai hortência! O Leandro errou bastante! O Leandro fez 28, o Guedes fez 42, o Adios 40 Foi aquela bordinha que ele falou que acertou! Se eles quiserem revancho, a gente faz mais uma rapidinho! Mais uma rapidinho então! Eu vou passar aqui e eu vou continuar! Continua no mesmo vídeo? 3... 4... 4... Seis. 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 Abala. Seis. Três. Abala. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha o ladinho você é competitivo, hein, gente? É... Não vai perder para mim O que está acontecendo? Quatro, 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 quatro. Mais um e depois de um bichote. Um, três, quatro, quatro. Não pode falar Não? Não Você não está em primeiro Você não está em primeiro Ele está em primeiro Pega um pouco Ah Caralho Fiz 20 aqui 22 Ele fez 34 O Guedes fez 40 40 pontos de novo O Leandro fez 34 O Adilson fez 20 Foi duas hein Rapaziada, obrigado, valeu, valeu Segue lá o canal Loco do Machado Vou jogar mais uma